Uma projetosa chamada Brasil se esqueceu de tomar a pílula e a barriga cresceu O bebê não estava nos planos dessa pobre peretriz de 17 anos Um aborto era uma fortuna e ela sem dinheiro teve que tentar fazer um aborto caseiro Tomou remédio, tomou cachaça, tomou por dança, mas a gravidez era cada vez mais flagrante Aquele filho era pior que uma alumbria, ela pediu pro mendigo esmurrar sua barriga Cada chute que levava, o moleque recritava lá de dentro Aprendeu a ser um veto violento, um veto forte, escapou da morte Não se sabe se foi muito azar ou muita sorte Mas nove meses depois foi encontrado com fome e com frio Abandonado no terreno ao baldio A criança é a cara dos pais, mas não tem pai nem mãe Então qual é a cara da criança? A cara do perdão ou da vingança? Será a cara de desespero ou da esperança? No futuro melhor, o emprego ou nada Sinal vermelho não dá tempo pra sonhar vendendo bala, chiclete Não feche o vidro que eu não sou pivete, eu não vou virar ladrão se você me der um leite O vídeo game é uma televisão, uma chuteira e uma camisa do Megon Promotando a seleção, que nem o Ronaldinho Eu vou pra Copa, eu vou pra Europa, coitadinho Acorda moleque, você não tem futuro Seu time não tem nada a perder, o jogo é duro Você não tem defesa, então ataca Eu não saí de marca, chega de bancar o babaca Eu não aguento mais dar porra em portar de faca E tudo que eu tenho é uma faca na mão Agora eu quero queijo, cadê? Eu tô cansado de apanhar, tá na hora de bater Pátria que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? Pátria que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? Foi o Brasil, pátria que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? Quem me pariu, pátria que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? Mostra tua cara, moleque, devia tá na escola Mas tá cheirando cola, fumado black Vendendo brisola e crack Nunca joga bola, mas tá sempre no ataque Pistola na mão, moleque sangue é bom É melhor correr, porque lá vem um camburão É matar, vou morrer, são quatro contra um Eu me rendo, um, tá pra, um, um, um Doi, doi, oito a cara preta Pega essa criança com um tiro de estopeta Calime 12, na cara do Brasil Idade 14, estado civil Morro, demorou, mas a sua pátria, irmã Gentil, conseguiu realizar o aborto